Os moradores dão uma saidinha de casa e é nesse momento que, aproveitando a ausência das pessoas na residência, dois indivíduos arrombam o portão e entram. Dentro do imóvel, os ladrões foram pegando o que julgavam ser de mais valor, pegando um televisor, joias e ouro, além de perfumes. Foi na avenida Barão de Melgaço, na região central de Golim de Moura, que aconteceu o furto. A vítima estava chegando em sua residência quando se deparou com o ladrão saindo do interior da casa com a TV de 32 polegadas. Logo em seguida, a vítima passou a perseguir o ladrão, que percebeu que estava sendo perseguido e acabou descartando o televisor em cima de um monte de areia. Ele foi para próximo de um posto de gasolina, viu que tinha um banheiro aberto, se escondeu dentro do banheiro. Foi nesse momento que a vítima acionou a polícia militar. A polícia militar foi acionada e prendeu o humilhante, que foi identificado. E o mesmo confessou o furto, além de informar que não estava sozinho e que havia um comparsa. Os perfumes e as joias não foram encontradas em posse do criminoso. Possivelmente, o outro envolvido no furto teria levado os outros objetos. Agora a polícia investiga para chegar a esse segundo criminoso.